Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. Foi realizada na sexta-feira, 4 de agosto, a segunda rodada do Campeonato Regional de Futsal de Itapes. Confira os resultados. A equipe Tiririca venceu o Independiente Sentinela por 4 a 3. A equipe CFC Roscato de Lopes empatou com a equipe Arroa Ipiranga em 2 a 2. A equipe MBL venceu o Santos Monotour por 2 a 1. E a equipe Barcelona bateu a equipe Mercado Central por 3 a 1. Com o encerramento da segunda rodada, a classificação do campeonato fica com o Barcelona líder com 6 pontos. Em segundo lugar, CFC Independiente Roscato com 4 pontos, saldo de gols 4. Em terceiro lugar, Arroa e o Ponto Chique com 4 pontos, saldo de gols 1. A terceira rodada ocorre na sexta-feira, 11 de agosto, às 20h, no Ginásio de Esportes da ABB.